E em esteio aqui na região metropolitana, um motorista foi vítima de uma tentativa de roubo. Um assaltante armado tentou levar o carro dele. Um tiro foi disparado. Mas o motorista acabou sendo salvo pelo celular e uma moeda. Os dois objetos estavam no bolso da camisa. O Glauco Pazza vai contar essa história pra gente. Vamos ver. Quanto vale salvar uma vida? Um real pode parecer absurdo. Um celular com quatro anos de uso também. Mas foi o que garantiu que este vendedor de 59 anos, que prefere não mostrar o rosto, estivesse hoje contando sua história. Quero só a chave. Não quero mais nada. A chave. Aí eu digo, não, não, mas a chave eu não tenho chave. Não, eu quero a chave, quero a chave. Na última terça-feira, ele foi até esta madeireira no bairro Primavera, em Esteio. E entrou pra estatística de assaltos. Tive 20, uma armada. Todos eles registrados. Seria, no caso agora, como nesse caso, seria 21. O homem reagiu e acabou levando um tiro do assaltante. O projétil, de revólver calibre 32, perfurou a camisa e parou em obstáculos surpreendentes. O celular e a moeda que estavam no bolso. Quando eu fui tirar o celular pra ligar pra minha filha, eu vi o estrago foi grande no celular e a moeda que me protegeu aqui. No caso dele, foi a legítima benção de Deus, né? Porque, imagina. Um detalhe, a moeda está em perfeitas condições. O celular está com o vidro quebrado, mas funcionando. E ele não pretende se desfazer disso, não. Tudo faz parte das lembranças da nova data de nascimento. Por ter que comemorar dia 2 de abril também. Ainda bem que não foi dia 1 de abril, senão ninguém acreditava que o dia da mentira. Que bom. É, o merecimento existe, né? Que bom ver exemplos assim, né? Isso prova que as pessoas do bem são sempre protegidas. Tenho certeza disso. Tchau.